Tente lutar, jamais sucumbir Teu nome é beijo, porém pretender o seu pensamento, ouve nossa voz, é prova de amor, tem de lutar, jamais ocorri, teu nome é beija, a nossa voz, a nossa voz, reflete minha história, meu momento, na pele desse povo, aprendimento, esse chão é a razão do meu bancar, somos o país, o fruto é semente, a paz, a virtude valente, a raça, que não há de se culpar, soberana no seu modo de pensar, acreditar, fazer renascer, a chama no ar, de seguir em frente, a vida é uma arte, a cor que não resultou, nas asas do beijador, de gente, acreditar, a ver nascer, a chama no ar, de seguir em frente, a vida é uma arte, a cor que não resultou, nas asas do beijador, de gente, o tom, o tom da palavra diversa, na cor dos meus versos, a transformação, memórias, em poesias, escritas e finas, um papel de pão, e aí, os papos da vida, canções e avenidas, eu fui nem representar, e aí, a voz de lontana, o leguinho da vana, de pé de chama cantar, sorri, e aí, tem cena estrela e louvoritana, da resistência um herói que não me clavou, eu que na bandeira, de cabana, de pé de ser, o teu pensamento, ouve nossa voz, é prova de amor, fez de lutar, jamais discutir, teu nome é beijador, de pé de ser, o teu pensamento, ouve nossa voz, é prova de amor, fez de lutar, jamais discutir, teu nome é beijador, a nossa voz, a nossa voz, é prédio em história, resumindo, na pele desse povo, há sentimento, esse chão é a razão do meu cantar, somos raiz, o cruz da semente, a paz, a nevitude valente, a arca, e não há de se culpar, soberana, o seu modo de pensar, acreditar, fazer renascer, a chama no olhar, e seguir em frente, a vida é uma arte, a cor que não brindou, nas radas do beijador, em frente, acreditar, fazer renascer, a chama no olhar, e seguir em frente, a vida é uma arte, a cor que não brindou, nas radas do beijador, esse é o tom, o tom da palavra liberta, na cor dos meus gestos, a transformação, memórias, em poesias, registras, mentiras, papel do mal, Achei, os papos da vida, cantões de avenidas, eu pudei representar, sou eu, a voz de nampana, o neguinho da bala, se quer no chão a cantar, sonhei, pensei na estrela dinropolitana, da resistência, um herói, que não se calou, Peguei na bandeira, do mestre, cabana, sem petecer, O seu pensamento, ouvir nossa voz, é prova de amor, fez de lutar, jamais ocorrer, seu nome é beijador, sem petecer, o seu pensamento, ouvir nossa voz, é prova de amor, fez de lutar, jamais ocorrer, seu nome é beijador, Minha escola, minha vida, meu amor, minha vida, meu amor, Minha escola, minha vida, meu amor,